A Agro Brasília em si eu já faço há sete anos, o segundo ano que eu faço aqui no SEBRAF. Moramos em Brasília, acontamos às quatro e meia da manhã, para estar aqui antes das sete, isso vão ser cinco dias seguidos, e nós estamos aí, vai estar. O Agro Show é uma oportunidade onde o produtor sai do campo e vem aqui para mostrar o seu trabalho de empreendedorismo. É o segundo ano em que nós estamos, temos tido um apoio muito grande, não deixo de nos chamar para os eventos, muito, muito, muito bacana, muito bem organizado, nos dão retorno, enfim, eu tenho que dar a maior força para o SEBRAF que eles decidem. Estão de parabéns mesmo. Faz curso, faz aperfeiçoamentos, faz acompanhamentos, uma série de coisas, e faz outras feiras também, além dessa daqui. Porque aqui a gente aprende o passo a passo do empreendedorismo, então a gente aprende um pouco de gestão, de comercialização, de como lidar com o cliente, então um pouco de cada coisa a gente tem essa capacitação, sai daqui do Agro Show com tudo isso. Somos micro empresários, então dá muito apoio, tudo o que a gente precisa, nós gostamos muito de trabalhar aqui no SEBRAF. O carro-chefe é a nossa pipoca de leitininho, né, e de flor de sal. O tempero é muito amor. Música 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 O que é isso?